Fantástico! Fantástico! Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje eu tô animado porque é mais um unboxing aqui que eu vou fazer. Se vocês não perceberam ainda, essa coleção aqui de jogos, ela tem crescido bastante. E eu tô comprando jogos, cartuchos originais, fazendo backup digital de todos eles. Eu já sei como fazer backup digital de Game Boy Petro e Branco, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Playstation 1, Playstation 2, Gamecube, Wii, Wii U, Playstation 3. Eu sei fazer backup de todos esses sistemas, dos jogos e das bios. E eu gosto de usar os arquivos originais nos meus emuladores e ensinar vocês aqui no canal. Eu chamo de emulação ética, talvez. Cada um sabe o que faz, eu não dito aqui como cada um deve fazer. Mas como eu tenho um canal e eu falo publicamente, eu gosto de mostrar assim. E garimpando aí na internet, eu encontrei um jogo aqui que tava mais baratinho. Acho que tava, sei lá, 45 reais, uma coisa assim. E era do Mario, é original, é de DS, então acabei comprando. Vocês já devem ter visto aí no título, mas é um jogo bem X, assim. Eu nunca tinha ouvido falar. Talvez você seja novo aqui, então eu vou avisar. Tem uma caixa postal que passa toda hora aqui no vídeo. E se você mandar jogos aí originais, cartuchos, eu prometo que eu faço backup aqui deles. E deixo aqui na minha coleção, fica aqui pra mim. Mas nas lives eu posso testar os cartuchos. Então se eles estiverem envelhecendo, você for doar, for jogar fora. Não joga fora, manda pra cá, demorou? Manda pra caixa postal que passa aí toda hora. Cara, vamos abrir aqui. Xerabim. Mario Hoops 3 on 3. É, o Mario Donkey Kong e a Peach jogando um basquete. Power Up and Slam. Será que é top esse jogo? Veio com manual, novinho, cartucho zeradinho também. Isso daqui pra mim, como colecionador, é um dos mais importantes. E vou abrir aqui, barabim. Vou colocar o cartucho aqui. Vou ligar aqui o NDS I. E por que que eu gosto? Eu tenho o NDS normal e o Light. Só que o I, ele tem entrada pra micro SD ou pra SD. E dessa forma eu consigo pegar aqui e fazer um backup do jogo. Então primeiro, antes de jogar mesmo, eu já vou fazer um backup dele. Aqui dentro eu vou apertar B até voltar aqui pra pasta de fora. E aqui eu vou abrir a pasta G, M, 9, I. Aqui dentro eu tenho esse programinha chamado God Mode. Esses programinhas, tudo que eu mostro aqui, tem tudo guia lá no meu site, tá? VitoriaMini.com.com.br. Lá ensina a fazer tudo. Então lá tem o link pra baixar isso daqui, pra desbloquear o seu DSI, pra fazer tudo. Então eu vou apertar aqui e já fica atento. Assim que ele abrir, a gente aperta X. Segura X. Ó, X. Segura. Oh yeah. Pronto, ele não montou. Senão ele ia demorar um tempão montando. Agora eu venho pra NDS Card Game. A. E aqui, e aqui eu vou apertar A novamente. Pronto. Começou a fazer aqui o backup do jogo. Às vezes demora um bocadinho, às vezes é rápido. Nesse caso aqui, ninguém sabe. Foi. Acabou. Agora a gente pode só reiniciar o console. Pra isso a gente só dá um clique rápido aqui em Power. Ele vai reiniciar. E a gente já vai testar ali a mídia física dele. Eu já vou até remover aqui o cartucho. Já não precisa mais desse cartucho. Quer dizer, tipo, não precisa nunca mais encostar nele, eu digo. Agora ele volta aqui pra dentro da nossa caixa. Antes da gente fechar ele aqui pra sempre, vamos dar uma última bisbilhotada aqui nesse manual e nos papéis que vieram aqui dentro. Muito maneiro, né? Muito bonitinho toda essa arte. Quando... É engraçado que quando eu era criança e eu tinha algum jogo original, eu passava horas olhando o design disso e eu queria muito ser o designer deles. E eu já fiz trabalhos semelhantes, claro que não pra grandes empresas de jogos, mas só peças de teatro. E agora que eu tô olhando, pô, várias coisas que eu faço é semelhante com o que eles fazem. Interessante. E tem mais papel aqui. Tem esse. E tem aqui sempre um convite pra você se inscrever na assinatura de revista deles. Acho uma coisa assim. Bem legal. Maravilha. Super bem conservado. Jogo original, caixa original. Vai ali pra minha coleção. Que precisa de mais espaço, na verdade. Coloquei ali por enquanto. Depois eu vou achar um lugar bom. Vamos testar. Ver se o jogo funcionou. Eu tô aqui no DS. Então a gente usa o God Mode. Do lado tem uma pastinha chamada Out. Eu vou abrir ela aqui. E deve ter aqui o jogo. Vamos abrir. Mario Hoops. Square Enix. Que maneiro. Nem tinha percebido. Oh yeah! Começou. Challenges. Fantástico. Fantástico. Da hora. Então pronto. Tá funcionando aqui o jogo. O backup digital já foi feito. Não preciso mais encostar ali no cartucho original. Unboxing feito. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse daqui. Eu como colecionador tento sempre fazer cópia de todos os meus cartuchos. E nunca mais encostar neles. Esse arquivo que eu extraí deles é só pra mim. Nunca pode. Eu nunca posso compartilhar ele com ninguém. E se você fizer o mesmo também. Você nunca pode compartilhar. E com aquele arquivo digital que eu extraí ali agora. Eu posso aplicar tradução. Melhoras no jogo. Posso emular e fazer uma stream na televisão. Ou pra Twitch. Pro YouTube. Pra onde eu quiser. As possibilidades são muitas. Preciso agradecer muito, muito, muito mesmo aos membros. Que me ajudam aqui financeiramente com o canal. Pra poder fazer vídeo todos os dias. E viver disso. Falar aqui dos consoles. Vocês são demais. Muito, muito obrigado. Se você quiser virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Espero que vocês estejam tendo um bom fim de ano. E que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yamini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau.